O meu amigo aí que pediu, eu tenho que considerar ele que está pedindo uma coisa de Deus e por favor, vocês comentem esse hino, meu hospital, Anderson Freire, essa música é linda, esse hino é lindo, esse hino tem tudo a ver com todos nós, porque nós somos, preste atenção na letra dessa música, nós somos, as pessoas nos condenam, as pessoas fazem de tudo conosco e Deus é misericordioso com todos nós. São como os sussurros do céu, quando estou chorando pra ti, o grito de uma alma, ninguém na terra é capaz de ouvir. É bem mais fácil alguém apontar os erros que existem em mim, mas o Senhor me faz recordar que me amas mesmo assim. É tão difícil aqui ser feliz, pra cada erro ao tribunal, ainda bem que dentro de mim, tua presença é o meu, o Espírito. Tu és a medicina do céu, socorro bem presente pra mim, o novo coração transplantou, cancelou na cruz o meu fim. Toda vez que minha alma chorar, com sintomas que o mundo causar, novamente vou sorrir no final, tua presença é o meu, o Espírito. São como os sussurros do céu, quando estou chorando pra ti, o grito de uma alma, ninguém na terra é capaz de ouvir. É bem mais fácil alguém apontar os erros que existem em mim, mas o Senhor me faz recordar que me amas mesmo assim. É tão difícil aqui ser feliz, pra cada erro ao tribunal, ainda bem que dentro de mim, tua presença é o meu, o Espírito. Tu és a medicina do céu, socorro bem presente pra mim, o novo coração transplantou, já cancelou na cruz o meu fim. Toda vez que minha alma chorar, com sintomas que o mundo causar, novamente vou sorrir no final, tua presença é o meu, o Espírito. São tantos erros que cometi, eu sei que eu não me transformo em réu, são experiências que eu vivi, hoje nada me separa do céu. Meu remédio é tua palavra, ó Senhor, ela é mais doce que o puro mel, o sara destruiu, vivo para o rio. Louvão, tu és a medicina do céu, socorro bem presente pra mim, o novo coração transplantou, já cancelou na cruz o meu fim. Toda vez que minha alma chorar, com sintomas que o mundo causar, novamente vou sorrir no final, tua presença é o meu, o Espírito. Ainda bem que eu não chorei, que é quando eu canto esse hino, eu choro logo. Mas curte aí pessoal, é muito linda essa música, faz parte da nossa vida, Deus é muito maravilhoso em nossas vidas, tá? E vamos adorar a Jesus, fala eu adoro isso aqui, não, eu adoro Jesus, eu adoro Jesus. É isso aí galera, tamo junto, firme e forte. Eu mandei esse hino, um amigo pediu, amigão manda o hino pra mim, eu sempre mandava o hino, mas a galera do hino sumiu do meu canal, eu não tô mais mandando. Mando o hino, às vezes 20 visualizações, isso aí, mas aí Deus tocou no meu coração, mandei esse hino aí pra vocês, quem sabe vocês não curtem aí, né? Galera, é de Deus, tá? E pra vocês, e pra mim também, pra todos nós. Obrigado, 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 obrigado. Valeu.